Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho pra vocês Já começa aí chegando no vídeo, deixando o like pra fortalecer o canal, compartilha o vídeo com os amigos pra ajudar na divulgação e tamo junto Bom, o intuito desse vídeo vai ser um vídeo bem explicativo, não sei se o vídeo vai ser muito longo, né? Acho que vai ser um vídeo rápido pra ser preciso Mas falando pra vocês a situação que se encontra no canal hoje, né? Hoje é quarta-feira de cinza, eu passei o carnaval inteiro aí trabalhando muito Não pude gravar vídeos, não me programei pra o carnaval, enfim, não gravei vídeos realmente que precisava gravar E eu vou fazer um vlog aí explicando pra vocês mais ou menos o que foi que aconteceu Explicar pra vocês aí que essa minha ausência no canal, né? Que tá acontecendo aí há um certo tempo já Não porque eu quero, tá caro, o danado do caminhão tá jogando areia que só bexiga Não porque eu quero, mas sim porque é necessário Então tem coisas na nossa vida que a gente tem que dar foco E eu tô tentando dar foco nessa oportunidade que eu tenho na minha vida pra poder melhorar as coisas Porque YouTube pra mim é hobby, véi YouTube pra mim não é dinheiro, YouTube pra mim não é trabalho, pra mim é hobby Né? Graças a Deus eu faço vídeos porque eu gosto de fazer, não faço por obrigação E pra mim eu quero continuar no YouTube dessa forma, que seja hobby não obrigação Entendeu? Então peço desculpas pra todo mundo aí que me segue no canal, que gosta dos meus vídeos, que sempre comentam Que tão falando comigo nas redes sociais também, viram que ultimamente eu não tenho respondido quase ninguém Me desculpem de verdade também, mas é porque eu tô muito focado no que eu tô fazendo e eu preciso realmente, realmente me doar um pouco mais pra isso Né? Eu vi que tinha alguns vídeos aí pra mim fazer e comentar com vocês aí sobre o Sidney Responde Fazer um vídeo com o Bruna também, que eu já fiz vídeos aí falando com ela E eu marquei pra vocês que ia fazer um vídeo junto com ela, respondendo perguntas que vocês deixaram no vídeo E que infelizmente a gente ainda não fez esse vídeo, eu prometo que a gente ainda vai fazer Nunca é tarde pra fazer, a verdade é essa, só que já era pra gente ter feito, é claro A gente tem consciência disso, mas as coisas vão melhorar, vão melhorar sim, em nome de Jesus vai sim A gente já tá com uns planos aí pra que essas coisas voltem ao normal Mas até lá, infelizmente a gente tem que se doar um pouco menos pra que ir pro canal Pra gente se doar um pouco mais pra o que a gente tá fazendo hoje E eu e Bruna tá junto nisso, então eu preciso ajudar ela, ela tem que me ajudar, entenderam? É meio complicado pras pessoas que não entendem, algumas pessoas até julgam, falam E isso aí eu já tô ciente, já é normal Mas quando eu fizer o vlog e explicar exatamente pra vocês o que precisa ser explicado, né Vocês vão entender de verdade o foco maior de eu estar dando a isso e muito menos ao canal Pelo menos no momento O canal não vai ser fechado, eu não vou parar o canal Muitas pessoas me perguntaram se ele não vai parar o canal, já tem 4 dias sem vídeo no canal Coisa que tinha pelo menos 2 vídeos por dia, depois ficou só 1 vídeo por dia Depois de repente tu tá botando um vídeo a cada 2, 3 dias E a última vez agora foi 4 dias sem vídeo no canal Vai parar o canal? Não, não vou parar o canal, o canal nunca vai ser parado Pode ter certeza, esse canal nunca vai ser fechado, eu sempre vou estar focado no canal Mas pouco, no momento agora só posso focar pouco Não posso ter um foco maior nele, entendeu? Devido a circunstância da minha vida Como eu falei pra vocês, o canal pra mim não é um trabalho E não é pra mim uma obrigação É algo que eu gosto de fazer muito É gravar vídeos e conversar com vocês, trocar ideia Enfim Quando gera muitas visualizações nos vídeos eu fico muito feliz Porque muitas pessoas viram aquilo que eu fiz Quando gera poucas visualizações eu fico triste Porque eu fiz com coração, entendeu? Eu fiz com amor, não fiz por obrigação E muitas pessoas ainda não enxergam isso no meu canal Por isso que meu canal não cresce tanto Né? Pra muitos ainda o canal de Sidney Motovlog é mais um canal de Motovlog que tem Pra gente só acompanhar quando ele colocar vídeos E não é isso, entendeu? Meu canal é... Se vocês pararam pra visualizar bem A temática do meu canal é Motovlog Mas eu posto muita coisa no meu canal Não só tem só o foco de Motovlog Né? Já fiz muito dele vlog aí também Já fiz muito vlog Conversando com vocês Explicando algumas coisas, sabe? Então É muito relativo pras pessoas que ainda não acreditam Ainda que meu canal é um canal de coração Entendeu? Tipo, o canal pra mim é algo muito importante na minha vida É um canal que me traz muita felicidade Eu gosto muito de gravar vídeos pra vocês Eu vejo muito do meu... Do público, né? Do meu canal Conversando comigo nas redes sociais Algumas pessoas se tornaram meus amigos Tem algumas delas que até tão trabalhando comigo agora também Então pra mim o canal foi uma ponte Que fez eu encontrar várias pessoas maravilhosas como vocês Né? Que me acompanham E algumas pessoas até que tá tendo... Que eu tô tendo na verdade o privilégio de tá junto delas De conhecer elas de perto E poder trazer pra elas A pessoa real que eu sempre fui nos vídeos E que pessoalmente eu continuo do mesmo jeito Então mais uma vez aí eu peço desculpas pra vocês Que estavam esperando muito mais de mim Nesse canal Nesse período, né? Mas infelizmente As coisas não estavam fáceis pra mim Ainda não estão fáceis E eu preciso dar um foco maior É... No meu futuro Né? Nada melhor do que o seu próprio futuro Pra fazer você se tornar quem você é Então Como eu falei mais uma vez O canal pra mim é só Um hobby É algo que eu gosto muito de fazer E eu não faço vídeo por obrigação E sim porque eu amo fazer vídeos Né? Mas só que no momento Eu não tô com condições suficientes De fazer vídeos diários Como muitas pessoas estão me cobrando Ah, se das vídeos de grau também Então Não, não tô podendo fazer vídeo de grau Porque eu não tô podendo sair pra treinar grau Quando as coisas melhorarem Consequentemente Logicamente Que eu vou sair pra tá treinando grau Enfim Fazer Porque eu sempre fiz antes do canal Entendeu? Antes eu fazia muito Porque no canal Era a única coisa que eu tinha de foco Na minha vida Né? Tava vivendo Na mesmice Da vida, né? Trabalhando Em pró de um salário mínimo E passando o resto da minha vida inteira Só saindo nos finais de semana Quando eu podia E era aí Nesses finais de semana Que eu saía Ixi Será que aconteceu algum acidente? Espero que não E era nesses finais de semana Que eu saía Que era quando eu conseguia curtir Né? Vamos dizer assim Aí eu ia Fazia vídeos Eu ia pro grau Essas coisas Mas agora Infelizmente, cara Tá muito, muito, muito Mais corrido pra mim Porque eu tô realmente Mudando a minha vida, né? É pra isso que eu Que eu tô dando um foco maior Então espero que todos entendam Não me julguem Não me levem a mal Mais tarde Quando eu fizer um vlog Explicando pra vocês Eu prometo Que vocês vão entender Muito melhor Eu sei que tem muita coisa vaga Ainda aqui falando no vídeo Mas já vou explicar Tintim por tintim Pra vocês Pra todo mundo saber Exatamente o que é que tá acontecendo Com o Sirio Nemoto Vlog Beleza? Espero que todos tenham gostado do vídeo Foi um vídeo mais explicativo Pra vocês mesmo Eu espero que não tenha Também ficado tão grande Pra não ter Pra não faltar a paciência de vocês Em querer assistir o vídeo Se gostou do vídeo Já sabe, véi Vai deixando o like aí Me ajuda bastante no canal Não só pra Pra saber O que vocês acharam do vídeo Que o like pra mim Me diz que o vídeo foi bom E segundo também Pra ajudar a divulgar o canal Quanto mais pessoas Assistindo nossos vídeos Pra mim vai ser muito mais gratificante Porque eu vou conseguir impactar Mais pessoas Assistindo meus vídeos Beleza? Se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito Ativa a notificação do canal Que sempre que tiver vídeos novos No ar vocês vão ser notificados Me sigam nas redes sociais Ainda se encontra na descrição do vídeo Não tô interagindo muito com vocês Na rede social Mas logo logo eu vou voltar Beleza? Tamo junto É nóis Valeu Até o próximo vídeo Fui